Olá, hoje vamos lhe ensinar como criar um vídeo com tela verde no Wondershare Filmora. A tela verde, também conhecida como Chroma Key, é um efeito especial usado nos filmes de Hollywood. A ideia é criar uma tela verde pura e transparente que possa ser substituída por vários fundos virtuais diferentes à sua escolha. Desta forma, você pode sobrepor qualquer elemento ou pessoa num fundo virtual para criar um efeito visual deslumbrante. Para começar, você deve preparar o material da tela verde. De acordo com o seu orçamento, você pode baixar imagens com a tela verde em sites de recursos online. Tenha em mente que o material de tela verde profissional pode ser bastante caro. Uma opção mais econômica é capturar os seus próprios clipes de tela verde. Tudo o que você precisa é de um pano verde, um tripé e uma câmera de vídeo para obter os melhores resultados. Preste atenção aos seguintes aspectos ao gravar um vídeo de tela verde. Iluminação do pano verde. Se você não possuir um bom equipamento de iluminação, grave no exterior num dia de sol. Certifique-se que o pano verde está o mais liso possível. Atenção para sombras, pois podem afetar o vídeo final. E certifique-se que a cor verde não apareça em sua roupa, nos seus olhos ou cabelo, entre outros locais. Em seguida, vamos lhe mostrar como gravar um vídeo de tela verde ao ar livre e usar o Filmora para substituir o fundo. Se ainda não baixou o programa, clique no link na descrição para acessar o site oficial. Filmora.wondershare.com.br E clique no botão Download Grátis. Inicie o Filmora e escolha o modo completo. Importe as suas gravações de tela verde para a biblioteca de mídia. Arraste um vídeo para a faixa P&P na linha de tempo. Mova o seu cursor para o clipe de tela verde. Clique duas vezes para abrir a janela de definições e clique na opção Avançadas. Acesse a aba de efeitos e aplique transparência nas partes desejadas do vídeo. Você pode definir a cor verde transparente e ajustar o nível de intensidade para obter o melhor resultado. Abaixo estão disponíveis mais definições como sombras e margens. Você pode também rodar o clipe de tela verde com a opção de virar. Após remover totalmente a parte verde, volte à biblioteca de mídia e importe o clipe de fundo. Ao arrastar o clipe de fundo para a faixa de vídeo na linha de tempo, o fundo será aplicado imediatamente na parte transparente. Além de poder capturar clipes de tela verde de forma autônoma, você pode também baixar alguns recursos gratuitos para criar o seu próprio vídeo de tela verde. E já está pronto! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas e informações úteis. Visite o nosso site filmora.wondershare.com.br e clique no botão para baixar. Obrigado por assistir!